Fala aí, meninos, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem? Comigo é tudo mais uma vez Começando mais um videozinho aqui de Tima Dessa vez, mais uma vez aqui com o meu Knightzinho Lá, você conhecei o 59 E pela primeira vez na história desse char aqui Eu acho, não tenho certeza também Eu vou caçar sem usar a magia de puxar ao redor dos bagulho aí Se você não entendeu nada que tá acontecendo aqui Vai ter uma playlist só com esse charzinho aqui É... Vai tá aparecendo provavelmente no final do vídeo Em algum lugar aqui, não sei onde tá Dá um like no seu vídeo aí Faz um comentário aqui embaixo Coloca o seu nick aí pra você ser sorteado pelo moedas aí Se cadastra no moedas também pra você comprar coins Compre coins com moedas Caem 5 minutos na sua conta, eles atendem 24 horas por dia Você pode jogar também lá no Tibia Play Você compra coins com moedas, vai lá no Tibia Play Gasta lá nas roletinhas e ganha dinheiro na roleta lá, mano Faz um dinheiro aí, mano Se diverte, brinca Mas com parcimônio e cautela, beleza? Os códigos aí estão sempre aqui nos comentários Ou na descrição do vídeo Porque muita gente não lê a descrição do vídeo É... Mas tem aí código pra você jogar lá no Tibia Play, beleza? E se você quiser ver mais vídeos como esse aqui De maluquice Você pode virar membro do canal do YouTube aí também, mano Por 2 reais por mês aí você me ajuda A ficar rico milionário E poder comprar uma cabine acústica Eu não vou com essa aqui, né? Obviamente Uma cabine acústica... Eu tô sem... Num lock ligado Foi por isso que não funcionou É... Tô com uma cabine acústica aqui Pra não ver essas marteladas Que meus vizinhos estão em reforma mais ou menos Desde quando eu me mudei pra cá Faz um ano E nunca mais acabou a reforma do mundo Bonicada Estávamos aqui na live Nosso querido amigo lindo Maravilhoso Deus Walls do Tibia Golf Estava falando sobre Walls E eu vim aqui pra testar um boneco 959 Walls, cara É o recomendado? Não, não é o recomendado Eu posso morrer? Posso morrer também É... Dá certo vir aqui Tipo MP3, você recomenda que eu leve 159 Cassie Walls Cara, não, né, véi? Obviamente não Mas eu tive lucro Ali em 5 minutos Só que eu tive que voltar Pra usar o meu spot, né? Esse bonequinho aqui, cara Eu comprei ele com skill 105, né, cara? Então, obviamente Eu fiz o quê? Uma pataquada australianinha aí Mais focada no shark Que tinha um skillzinho já Não, mentira Não foi 105 que eu comprei ele Eu comprei ele com um skillzinho Um pouco melhor Então, é... Não é impossível Você ter esse skill aqui no meu level Mas também Leve em consideração a isso O Galf Que estava conversando comigo aqui Que me motivou a fazer esse vídeo Um beijo, seu lindo Ele tá com skill 96 Visto que o shark dele É um pouco mais roxado Um shark que não parou Pra ficar treinando E ele está 100% certo Porque eu prefiro Level a skill Então, vá caçar, tá? Porque aqui Eu consigo caçar Qual que é o meu maior problema De caçar walls hoje, molecada? Acredite aí Na live Que eu tô de live aberto, hein, molecada? Eu faço live todo dia Das 6 da manhã Às 2 e 15 da tarde Então, assista lá E entre as minhas redes sociais Pra saber quando eu tô online É vida, cara Meu maior problema aqui Não é nem dano, né? Skill não é nada É vida Obviamente que meus equipamentos São bem antiquados Deveras frágeis Mas meu maior problema aqui É vida Porque eu tenho que botar A cada A cada Hit, basicamente Porque eu tenho, mano Sei lá quanto de vida aqui, mano 2k e 400 Eu posso tomar um combo De 2k e 400 E eu titei ele Se vocês não perceberam Eu estou titeando Eu sou louco mesmo, tá? Qual que é o ideal Pra caçar walls? Ser o Itexo Vim aqui com o level 737 Com várias Embiments aí De fogo, né? E mostrar Que dá pra fazer Não, né? O ideal pra caçar walls É você Tem bimbit de fogo, tá ligado? Eu posso morrer Nessa box aqui Explodidasso, beleza? Então a cada hit Eu literalmente Tenho que Dar uma Dar uma potada E é meio complicado Que eu também não tô com Life Elite na minha espada Beleza? É complicadíssimo Caçar aqui Porque, mano A qualquer coisa Eu posso morrer E eu não tenho mana Minha mana pool É muito ruim, tá ligado? E eu não tenho mana Pra ficar batendo short gram E potar Vida ao mesmo tempo Então, ou seja É difícil, tá ligado? Não é uma das coisas Mais fáceis Que eu já fiz na minha vida Não, tá? Olha lá Eu tenho que potar Rápido o suficiente Pra ter magia E não precisar me curar Porque se eu não me curar Eu no próximo combo Eu tô morto Beleza? Não tenho proteção de fogo Com uma proteçãozinha de fogo Seria melhor Se eu tivesse um Suncatcher Mirror Que custa 5k Seria melhor também Mas eu ia gravar um vídeo Ali Em Lizard City Que talvez você já tenha visto No canal Ou talvez Eu não tenha nem feito ainda Quando você tá vendo esse vídeo aí Porque eu não sei Eu não sei se eu já fiz Não sei se eu já postei Da minha vida Cuido eu E você não tem nada a ver com isso Então é brincadeira, né? Obviamente É... Eu não sei ainda Se eu postei esse vídeo Então Pode ser que não Eu tô tentando Tipo Eu vou Ignorar Ignorar aquilo ali Porque eu quero sair Daquele lugar Não quero ficar ali É... Eu ia vir Pra caçar Lizard City Tô tentando usar Essa magia aqui Né? Eu achei Thamp Re Vocês estão ligados aí Que esse Knifezinho É muito pra isso Mas eu resolvi Mostrar pra muita gente Aí que, cara Se eu falo que dá Pra caçar na Hunt É porque dá Pra caçar na Hunt Tá ligado? Tipo assim Se eu falo que é um level 220 Caça o Balls É porque caça, irmão Se você não tá caçando lá É porque você não está Talvez apto Para caçar ainda E você precisa melhorar Eu não estou dizendo Que eu sou bom Não estou dizendo Que você é ruim Eu não estou te zoando E nem tô enchendo minha bola Tá ligado? Mas é assim Eu tento não matar Os meus inscritos Eu tento não matar Os meus viewers, né? Mas Algumas coisas que eu faço Que eu fiz Elas tem que ser lembradas Que Você talvez não tenha A experiência que eu tenho Talvez você não tenha O boneco que eu tenho Por isso que eu amo Os vídeos do Henrique Knight Você pode entrar aqui No YouTube também Procurar lá Henrique Knight Ele sempre fala Pessoal O meu char É o meu char O seu char É o seu char Eu jogando Sou eu jogando Você jogando É você jogando Parece Que ele tá Dando aula Pra criança Do pré Mas é verdade Se você não fala isso O cara vai achar Que todo boneco é igual E que o cara O cara vai apertar Eu também Eu também Eu dropei ali Um ring É o meu char O meu char Mas eu consigo? Consegue, claro que consegue Level 220, seria melhor? Level 220, seria melhor Então, 250, melhor? Melhor Com uma chestplate, com embímede de fogo Com uma arma melhor do que essa daqui Porque essa arma aqui é física Então você pode usar uma arma física De 3 slots, é melhor? Melhor Dá pra usar uma arma com um shield Com embímede de fogo? Dá também, tá ligado? Tudo isso vai melhorando E auxiliando você na caçada Antes que alguém reclame Fale que eu sou mentiroso, não tem preio Eu estou sem pre nenhuma Pra gravar esse vídeo aqui em walls Então isso aqui é mais um daqueles vídeos Igual que eu gravei aquele vídeo lá do Do Green Reaper, né? A galera falava Nossa, MP3, você Só caça em lugar, mostrando aqui o Char É level 1000 Cara Galera, aí eu vou tomar até uma água Que eu imitei o pessoalzinho aqui, ó É o Flax, eu tô gravando o vídeo, Flax Aí, o que acontece É, a galera É, vive falando Que eu só gravo vídeo em lugar Blá, blá, blá Não dá pro level Mano, eu não tenho vontade nenhuma De matar Todo mundo que assiste o meu canal Mano, porque se eu matasse Todo mundo que assiste o meu canal O que ia acontecer? As pessoas iam parar de assistir o meu canal E eu não teria tanta visualização Certo? E aí, se eu não tenho tanta visualização O que que acontece? Eu perco o dinheiro Se eu perco o dinheiro Eu tenho que fazer o que? Mudar o conteúdo do meu canal Ou parar de enganar as pessoas Ou fazer sei lá o que Entendeu? Então, mano, isso aqui é mais um vídeo Só pra me mostrar mesmo Eu poderia ter morrido no vídeo? Poderia Eu posso morrer ainda? Posso morrer ainda É possível que eu morra agora? É possível que eu morra agora Eu tenho 85 potes Valeu a pena? Não valeu a pena Mas é um conteúdo aí Que eu precisei trazer pra vocês Beleza? Eu estou pensando em trazer De... Do final de... Do começo de novembro Até o final de dezembro Vídeo todos os dias aqui no canal Dezembro 100% de certeza Vai ter vídeos todos os dias Porque eu sempre faço isso Em todos os dezembros É uma tradição do canal Eu tava querendo fazer isso pra outubro Mas talvez eu não tenha tempo suficiente Pra produzir tanto conteúdo assim Se você tá curtindo esses vídeos aí Se você quer me ajudar A produzir mais conteúdos Começar isso em outubro Ou até antes Esse vídeo aqui provavelmente Já é em outubro Mas se você quiser Fazer com que eu mantenha Esse ritmo de vídeo E trazer cada vez mais vídeos Até de lugares que eu já trouxe Tipo walls Com esses equipamentos Com uma duas blazes a menos aí Com uma Emerald's World Com um char Com skills não tão grandes assim né Que é 103 cara Mais 2, 105 É muito pouco Tá? Com tudo isso daqui Isso aqui também só é possível fazer Depois do update tá? O Itexo veio aqui Antes do update O char dele era muito mais forte Do que o meu também Mas tem que analisar aqui Hoje o meu char Nesse jeito aqui Bate mais do que o dele Não, não bate mais do que o dele Mas bate mais do que Batia na época Aquele char dele Depois do update Ia destruir aqui Mais fácil Então é Diminuiu O range de level Pra você vir aqui Diminuiu não Aumentou né Diminuiu o mínimo né O range aumentou Então é isso Se você quiser ver Mais vídeos como esses aqui Sejam explicativas Demonstrando coisas Que aconteceram no update Que por mais que aconteceu Um ano atrás Tem muita gente que não sabe Tem muita gente que não viu Tem muita gente que não entendeu Também Certo Então o char O knight tá mais forte Obviamente isso não me permite mais Vir pra cá O que vale mais aqui Level ou skill Com certeza Level Por isso que eu falo Não treina Vai caçar Pega level Bate skill só na double E o skill Cara Tem um vídeo que eu faço aqui Que eu mostro dois skills Como eu também tenho esse boneco aqui Que eu mostro o pan do club Vale mais a pena Eu fiz os cálculos Com o Ciero Na verdade quem fez os cálculos Que foi o Ciero E eu vou fazer um vídeo com ele Em comparação Mostrando como que funciona Essa questão do skill Se vale muito a pena Você ter skill Se vale a pena Você focar na arma mais forte Ou no skill Tudo isso daí Cara É pra mostrar pra você Que mano Pega level Não encana muito com skill Quanto mais forte o seu char for Mais lugares você vai E mais você vai bater também E mais você vai aguentar Principalmente Não gastar tanto pote Porque você não vai precisar Botar muita vida Então mano Para de treinar Vai caçar e se diverte Ao menos que o seu diversão Seja skill Beleza Então não precisa ter um skillzão Pra caçar aqui Obviamente que skill sim Vai te ajudar Em muitas coisas Mas isso é um papo Pra outro vídeo Beleza Isso aqui foi só pra mostrar mesmo Que eu consigo fazer isso aqui Em malls E eu tô muito feliz De não ter morrido Nem passado vergonha Aqui nesse vídeo Molecada Tamo junto Espero que vocês tenham curtido aí Se inscreve nesse canal Se quiser continuar Trazendo conteúdo assim Vire membro aqui Por apenas 2 reais Tem canal de membro no youtube No whatsapp lá Tem os canais aqui embaixo Também da Da De comunicação Que você pode ver Whatsapp, instagram, facebook E tudo mais Lives todo dia Todo dia não De segunda a sexta Lá no twitch E tamo junto Molecada Valeu Curte, compartilhe, inscreva Aqui na Máxima Pra todo mundo É muito nóis No vídeo Tchau Falou Fui